Hoje em dia, os fãs parecem fazer qualquer sacrifício para tietar seus ídolos. Há poucos dias, muita gente se uniu numa vaquinha virtual para doar dinheiro a Kanye West. Os fãs querem que ele volte a ser bilionário. Kanye West deixou de ser bilionário depois que várias empresas se afastaram dele por conta de comentários antissemitas. O detalhe é que mesmo perdendo contratos valiosos, o músico continua a ser dono de centenas de milhões de dólares. E agora, numa nova demonstração de paixão, fãs se uniram para criar uma estátua de Elon Musk. Vamos ver. E chegou a hora de conferir os principais destaques que chegam essa semana à Netflix. Vamos lá. A quinta temporada de The Crown estreia na Netflix na quarta-feira, trazendo a década de 1990 chegando com tudo para a família real. Inclusive, um dos maiores desafios que ela já enfrentou, o embate com a opinião pública. Começam a surgir muitas dúvidas sobre haver mesmo espaço para a realeza nesse novo reino unido. Já a comédia romântica Uma Quedinha de Natal estreia na quinta-feira no streaming. No filme, logo antes do Natal, a rica herdeira de um hotel sofre um acidente de esqui. Com amnésia, ela recebe os cuidados do dono de uma pousada e da adorável filha dele. Mais detalhes sobre as estreias da semana na Netflix, você encontra em olhardigital.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho